Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Diante da covardia de Lula, envergonhando o Brasil perante ao mundo, passando pano pro Hamas, Bolsonaro toma as rédeas da situação, se junta com parlamentares conservadores e tem encontro com o embaixador de Israel pra ver imagens das atrocidades que aconteceram por lá e também pra trazer um discurso coerente, um discurso aí pra tentar dar uma amenizada no filme queimado do Brasil perante ao mundo, diante das bizarrices que Lula proporcionou nos últimos dias. Fica até o final desse vídeo pra vocês acompanharem esse desdobramento e eu quero trazer aqui tudo nos seus mínimos detalhes do que foi a presença de Bolsonaro hoje na Câmara. Inclusive, já vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente e deixa aqui um comentário de apoio a Bolsonaro, porque hoje, sem sombra de dúvidas, ele causou muita, mas muita inveja em Lula e na sua trupe, porque olha isso aqui que foi a chegada de Bolsonaro na Câmara, olha isso. Bolsonaro! Bolsonaro! Vitor! 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 Sempre assim, né? Aonde Bolsonaro chega, é aplaudido e recebido aos gritos de mito. Será que se Lula chegasse na Câmara, seria essa a recepção que ele ia ter? Será que seria esse o cenário que nós iríamos presenciar? Bom, eu não sei. O que eu sei é que Bolsonaro mostra o tamanho da sua relevância em contrapartida o tamanho da insignificância de Lula. Olha só, mais um trecho aqui, onde ele chega pra ver as imagens, olha só. Se juntando aqui ao lado do embaixador de Israel e com toda a bancada aí conservadora. Diga-se de passagem, nenhum esquerdista quis ir lá entender o lado de Israel. Quis ir lá conversar com o embaixador de Israel. É sempre tudo muito estranho, né? Quando vem da esquerda. Vai compartilhando, se você não compartilhou, aqui as imagens. deles se organizando aqui, pra na sequência eles estarem acompanhando as imagens que foram exibidas aí por parte de Israel para os parlamentares e Bolsonaro, que sempre se coloca do lado certo da moeda. Aqui, ó, Mário Frias também traz um outro trechinho, de um outro ângulo, a chegada de Bolsonaro, ele comenta, ó. Bolsonaro chega de surpresa na Câmara dos Deputados e recebe o embaixador de Israel para exibir as imagens das atrocidades do Hamas. Aqui, ó, um outro ângulo. Ficou invertido, mas eu não posso deixar de trazer. Sempre muito tranquilo, sereno. Recebendo aí o carinho dos parlamentares. E aqui, eu não posso deixar de trazer o discurso que Bolsonaro traz após ver as imagens. Bolsonaro fala após ver vídeos do ataque covarde aí do Hamas em 7 de outubro. Acompanhe o que Bolsonaro tem pra dizer. Aqui tá legendado, tá? Porque a voz dele tá um pouco baixa. E falando em voz baixa, vou pedir pra vocês compartilhem esse vídeo. Deixa seu like, porque esse vídeo, quando falamos de Israel, a palavra Israel, agora as plataformas estão reduzindo o alcance. Descobrimos isso, né, por ironia do destino. Não querem, né, expor o lado de Israel. Então, sempre que tem a palavra Israel, eles reduzem o alcance, mas a gente bate de frente, a gente traz aqui, contando com o engajamento de vocês aí, contando com a ajuda de vocês, pra espalhar aí a verdade sobre Israel. Que sempre, né, onde tem alguém apanhando, sabemos que é sempre da direita aí, dos lados conservadores. É incrível. Mais uma vez a história se repete. Acompanhe aqui na sequência. Ninguém pra aquele violência contra isso. Mas aqui dentro do parlamento, eu acho que tem que haver uma distância, eles têm que se posicionar no tocante a isso daí, pelo que me conta, não tem ninguém da esquerda aqui dentro. e não sabemos aqueles 21 que se declararam, contrários a que sejam terroristas, essas pessoas que fazem isso daí. E, pra encerrar, tem uma fala do presidente Lula, dizendo que, me aponte um chefe de Estado, que conhece o Ramaz, mas que eu vou pedir pra ele libertar o Ramaz. Lembro que a senhora Elie Betancur, senadora da Colômbia, foi sequestrada pela Asfarc, no ano 2002. E lá em 90, foi criado o Pai de São Paulo, com o PT, com o Lula, com o Fidel Castro, com o Asfarc. Ou seja, por que não agiu lá atrás pra libertar aquele sequestrado? Então, o que nós vemos aqui, infelizmente, são pessoas que não têm qualquer consideração com o ser humano, agindo. E entendo eu, que nós devemos botar a mão na cabeça. Não pensem o que acontece lá fora, não pode acontecer um dia que entra. Então, ainda temos a possibilidade de reagir e colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Como 28 anos de parlamentar, é que eu poderia falar com vocês. Pra mim, isso daqui, se fosse parlamentar, cada um acha como achar que deve agir, nunca mais a esquerda teria um voto meu dentro dessa casa, se fosse parlamentar. Está aí as palavras de Bolsonaro em relação à esquerda após ele ver as imagens. Dá pra ver que a expressão dele muda, né? Eu fiz até questão de trazer aqui a chegada dele, porque eu queria comentar exatamente sobre isso. Ó, aqui ele estava tranquilo, ó, sereno, no meio do povo, de boa. Aqui, ó a expressão dele como é outra. Sem sombra de dúvidas, deve ter sido uma imagem bem forte, bem chocante, que deixa, ó, pode ver que não tem ninguém com uma expressão tranquila, ninguém aí com uma expressão de boa depois disso tudo. E só lembrando, né, quando falamos de esquerda, que hoje temos aqui brasileiros ligados ao resbolar, detidos, porque preparavam ataques no Brasil. E detalhe, a PF que interceptou, mas já tem as notícias aí que diz que não foi a PF que descobriu. Isso daí teve colaboração de outras inteligências, aparentemente aí americanas e de Israel. Ou seja, não foi a PF de Dino, pra deixar bem claro. Aqui, ó, Metrópolis traz, PF revela quais eram os alvos dos terros do resbolar no Brasil. Brasileiros foram recrutados pelo grupo radical libanês, duas pessoas foram presas na manhã dessa quarta-feira em São Paulo. puxando a capivara, o trem é feio. Eu dei uma olhada aqui, eu não vou entrar muito nesses assuntos aqui, mas só pra mostrar que tudo que é de ruim é da esquerda e muito me estranha, né, como essa turma chegou nesse, nessa, nesse contato todo, né, com o resbolar e agora vindo pro Brasil, tranquilo, como se tivesse tudo certo. Que diferença faz não ter Bolsonaro líder no nosso Brasil? Se tivesse Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, não teria pila de brasileiro querendo sair de Gaza, não teria essa turma querendo invadir o Brasil pra fazer aí, pra cometer crimes. É isso que temos no dia de hoje, um vídeo um pouquinho mais curto, só pra mostrar mais uma vez Bolsonaro ovacionado na Câmara, representando o Brasil, mostrando que o Brasil e Lula não representam o Brasil, assim como Hamas não representa a Palestina. isso é bom deixar muito claro, é bom ver Bolsonaro tomando as redes da situação. Compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.